Como vai? Tudo bem com vocês? Vou estar respondendo uma pergunta feita por algumas pessoas inscritas no canal. Como faz para mudar as cores de músicas, de vinhetas, de programetes dentro do playlist do Rádio Boss? Essas mudanças eu fiz no meu Rádio Boss, tá? É algo meu. E as pessoas gostariam de saber como é que se faz isso. Eu vou ensinar hoje para vocês. Eu sou João Macedo, peço que inscreva-se no canal, dê o seu like aí que é muito importante para a gente, tá? E compartilhe este vídeo para outras pessoas que se interessam por Rádio Web. Vamos lá? Bem, foi me feita a seguinte pergunta. Como eu faço para deixar este playlist aqui, ó, que está em branco com letras pretas, colorido? De que forma que eu faço isso? O meu playlist é diferente dos outros playlists. Então, o pessoal viu aí eu trabalhando aqui, mostrando alguns vídeos, trabalhando com Rádio Boss, e perceberam isso e me fizeram a pergunta. Como você faz para colorir? Do jeito que você trabalha com o playlist aí, colorido? Vamos entrar aqui em configurações. Em configurações, eu vou para estilo. Você pode mudar aqui de uma forma direta, black, dark, flat ou light. Tá? Flat. Flat é branco. Tá? Black. Aí muda tudo aqui, fica tudo black. Certo? Fica mais escuro. Se dá ok, ele reinicia e muda para black. É isso que acontece. Ó. Percebeu? Voltamos para o estilo. Light é luz, né? Mais claro, bem mais claro. Eu gosto de deixar flat. Certo? É assim que eu gosto. Vamos entrar, então, novamente em estilo. E eu vou ensinar vocês a fazerem algumas mudanças por aqui. Primeira mudança. Que eu fiz no meu. E vou ensinar vocês agora. Mudar a faixa em execução. A faixa que vai estar tocando. Como vai estar tocando? Eu coloquei no verde. Porque eu estou considerando o quê? O sinal verde do semáforo. Então, eu coloquei verde. Faixa verde. Verde. Está aqui, ó. Essa faixa aqui. Eu estou ok. Pronto. Mudei para verde aqui, ó. E essa faixa, faixas reproduzidas, eu também mudei ela. Eu poderia mudar para vermelho porque já tocou, mas eu não gostei do vermelho. E eu coloquei esta cor aqui, se eu não me engano. Esta cor. Tá? Uma cor sólida. Então, as músicas que vão tocar, que vão estar tocando, vão tocar em verde. As músicas já reproduzidas, vão estar em cor sólida. Um tipo de vinho. Tá? Deixa eu baixar um pouquinho aqui, para ensinar outra coisa para vocês. Está vendo aqui? Faixa anterior. Esta faixa anterior é esta faixa aqui, ó. Se você mudar esta cor, você muda esta faixa aqui. Se você quer deixar uma cor um pouco mais forte, faixa anterior, está dizendo para você, então, que é a faixa que já tocou. Certo? Então, ah, eu quero uma faixa que já tocou nesta cor aqui. Então, coloca aqui. E esta faixa que já tocou vai ficar nesta cor. Esta faixa aqui, que está no ar. Esta faixa atual aqui. Tudo bem? Está acompanhando aí? Vou mudar também. Ó, mudei. E esta faixa aqui, seguinte. Esta faixa aqui, ó. Onde está a música esperando para a execução. Vamos colocar aqui, então. Deixa eu ver. Tá. Pode ser esta aqui. Não vou colocar cores muito escuras, não, porque eu não gosto. Então, ficou assim. Seguinte. Esta aqui vai para esta cor. Esta aqui vai para esta cor. E esta aqui vai para esta cor. As músicas que vão tocar vão ficar nesta cor. As músicas que já tocaram vão ficar nesta cor. Por que que eu mudei a cor das músicas que estão tocando e as músicas que vão tocar? Porque quando terminar a programação, eu vejo que as músicas que estão nesta cor já tocaram. Eu pego e faço o quê? Deleto estas músicas porque já toquei elas. Salvo aqui no nome do programa. E continuo com as próximas músicas que ainda não toquei no outro dia. No caso do que eu planejei aqui, certo? Vamos dar um OK, então? OK. Pronto. Então, eu vou OK. Está vendo aqui, ó. Então, mudou aqui. Mudou aqui. E mudou aqui. Já tocou esta, esta e esta. Então, por isto, elas ficaram em que cor? Aquela cor meio vinho, né? E esta aqui que vai estar tocando vai ficar em uma outra cor. Quando ela terminar de tocar, ela vai para esta cor aqui. Então, quando terminar a programação minha toda, eu venho aqui, seleciono, deleto o que eu já toquei e venho aqui e salvo em programas ao vivo. Eu salvo. Pronto. Aí, quando eu voltar no outro dia, eu volto a tocar desta música em diante. Eu vou tocando todas as músicas. Está entendido? Deu para entender esta parte? Eu não estou tocando a música. Não estou deixando o som tocar por causa dos direitos autorais. Só tocou a música e ficou nesta cor. Agora, a outra mudança que eu fiz aqui no meu Rádio Boss, ela é feita. Entro aqui. Configurações. Tipos de arquivos. Então, nós vamos começar a fazer a mudança em tipos de arquivos. Vamos lá? Eu vou vir aqui. Aqui é comercial. Então, vamos escrever comercial agora em maiúsculo. Comercial. Eu copio. Preciso escrever duas vezes, né? Copio. Colo. Comercial em maiúsculo. Artista, título, faixa, portec. Está aqui, ó. Então, eu venho aqui. Pasta de arquivos. Eu vou achar a pasta minha de comerciais. Eu deixo tudo dentro do disco C para maior segurança. Já ensinei isto para vocês várias vezes. Levem em consideração que é muito importante. Tá bom, gente? E aqui, comercial. Selecionei a pasta de comercial. Aqui dentro o que tem, ó. Deixa eu mostrar para vocês o que tem aqui dentro do comercial. Tem esta, esta e esta. Certo? E tem os comerciais que não estão aparecendo. Eu selecionei pasta. Vamos lá? E dou OK. Selecionar pasta comercial. Selecionei pasta comercial. E agora o que eu vou fazer aqui com a pasta de comercial? Eu vou mudar a cor dela. Vamos lá? Estar o fundo dela. Eu quero o fundo da pasta de comerciais. Eu quero... Este fundo? Não. Já está lá, né? Este fundo. Beleza. Este fundo aqui eu quero. Na pasta de comerciais. Está certo? Eu dou OK. Pronto. Eu já mudei a pasta de comerciais aqui, ó. Próxima atitude que eu faço. Está tudo certo? OK. Para vocês verem como é que é feito. E aí eu vou vir aqui em tipos de arquivos, nova, média. E vou criando pastas. Tá? Vamos criar mais uma pasta aqui. Vamos ver que pasta eu vou pegar agora. Certo, gente? Eu selecionei a pasta de country. Você faz com cada uma. Vamos colocar o nome aqui, então. Country. De country music. Podia ter copiado, né? E aqui eu vou fazer o quê? Mudar a cor. De fundo. Que cor que eu coloco em country? Coloco uma cor... Mais forte. Essa cor aqui. Beleza. Coloquei essa cor. Beleza. Se eu der OK, eu fecho. Então, eu vou colocar mais uma pasta. Está vendo? Tipo 12. Vem aqui. E eu vou colocar aqui. Que pasta? Vamos lá. Você pode colocar tudo. Tá? Tudo, tudo, tudo. Ou você pode selecionar o sistema e colocar só ele. Tipo, eu posso vir aqui. Selecionar aqui e colocar só ele que vai... colorir todos de uma cor só lá dentro dele. Tá OK? Funciona isso aí também, viu gente? Vinhetas de programas. Vou fazer alguns, tá? Não vou fazer todos, não. E mudar fundo. Ou eu mudo fundo ou eu mudo a letra. Eu estou mudando fundo. Eu prefiro mudar fundo. Você pode mudar a letra. Vinhetas de programas. Amarelo. OK. Vamos digitar. Vinhetas. Programas. Copiar. Colar. E aqui vinhetas de programa. Tá aqui, ó lá. Mais um. Vamos achar aqui. Aqui as vinhetas de programas que eu selecionei lá. Tudo que está dentro. Vinhetas de spot, que são as vinhetas normais. Vamos mudar a cor dela também. Vem aqui a... Se eu mudar a cor de fonte, eu mudo a cor da letra. Certo? Eu não quero mudar a cor de fonte. Eu vou mudar a cor de fundo. Se eu mudar a cor de fundo, eu mudo a cor que a letra fica dentro. OK? É isso. Vamos lá. Essa aqui. Vinhetas normais. Vinhetas. Spot. É o nome lá. Copio. Cola. Mudei a cor. Tô OK. E daí por diante. Certo? Você pode fazer com tudo. Com todas as pastas. Ó. Criei outra pasta aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu voltar aqui. Lembrando que eu fiz vinhetas de spot. E todas as vinhetas aqui dentro dessas pastinhas aqui separadas, vão ficar naquela cor. Tá? Bem entendido aí? Você pode fazer com essa, com essa, com essa, com essa, com esta, com as notícias aqui, ó. News. Vou fazer com News. Aqui é notícias. Ah, eu quero notícias também com uma cor diferente. Então, vamos colocar as notícias com uma cor diferente. O que que eu posso colocar notícias aqui com uma cor diferente? Esta cor? Uma cor mais chamativa, né? Esta cor já usei? Acho que não, né? Eu vou usar esta cor, então, pra notícias. Vamos lá. Coloco notícias aqui. E coloco notícias aqui. E aí, já ficou na cor aqui. Então, pode ver, ó. Comercial numa cor. Cauta em outra. Vinhetas de programas em outra cor. Vinhetas spots, vinhetas normais em outra cor. E notícias em outra cor. Uma cor mais forte pra notícias. Eu dou OK. Eu dei OK. Quando eu tocar aqui dentro, qualquer uma daquelas lá, ela vai vir na cor dela. Por isso que quando vocês veem eu tocando, está colorido. Por causa deste cuidado. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, então, como é que funciona. Bom, vamos colocar vinhetas aqui agora. Aqui. Aqui. Então, comercial. E aqui estão os meus comerciais. Vou pegar essa chamada aqui. Colocar aqui. Pronto. A cor veio verde. Porque comerciais eu escolhi verde. Vocês estão entendendo agora, né? Agora deu pra entender, não deu? Cautre. Uma música Cautre. Colocar aqui. A cor veio. Meio cinza. Porque eu escolhi esta cor. Fazer outro. News. Que é notícias. A cor. Ó. Eu escolhi esta cor. Por isso venho esta cor. Está vendo? Vinhetas normais. Vinhetas spot. Deixa eu ver aqui. Essa aqui. Aqui. E a cor veio. Meio azulzinho, claro. Está vendo? Que mudou as cores. Essas músicas não mudaram porque eu não coloquei cor nas pastas destas músicas. Se eu colocar cor nas pastas destas músicas, elas mudam também. Deu pra entender? Agora é só você fazer aí. Tá bom? Boa sorte pra vocês. Aqui muda a cor de fundo porque está tocando. E eu escolhi que mudasse quando estivesse tocando. E quando terminar de tocar, vai ficar uma cor mais escura. Aquela explicação inicial que eu te dei. É isto. Espero ter colaborado com vocês. Inscreva-se no canal. É muito importante que você se inscreva no canal. Tá bom? Dê o seu like aí. Compartilhe o vídeo pra quem gosta. Que é muito importante também pra gente. Espero ter respondido então a pergunta de vocês. E solucionado esta situação. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.